Gato Galáctico Gato Galáctico Fala pessoal eu sou o Gato Galáctico E hoje, hoje galera a gente vai jogar o desafio Não beba o líquido errado E eu to aqui com a equipe de produção Vamo lá equipe Ta todo mundo aqui, todos nós Vamos jogar esse jogo O Gato Lunático, arruma aqui pra gente o desafio Por favor, lá vem ele galera Senhoras e senhores ele ta chegando Tcharam Arruma aí Arruma aí pra nós Sabia que isso não ia ser barato Vamo mais rápido aí Gato Lunático Vamo mais rápido aí por favor Me faltam dedos, não sei se você sei Pera aí, essas aqui são as cartinhas dos líquidos Você acertou Olha aqui galera o que vai ter hoje Leite azedo E café com sal De quem foi esse aí Impostor, temos o líquido do impostor Por hoje Água Esse eu quero Esse eu gosto Meia suja Mais um do impostor Suco de cebola Que nojo Esse vai ser horrível Pimenta Iogurte Iogurte é bom Ketchup E suco de terra Que nojo Então vamo começar galera Vai pra lá Gato Lunático Vamo começar com toda a equipe de produção aqui ó Todo mundo pronto? Sim Eu também tô pronto Então primeiramente eu quero chamar o nosso amigo Rafael Rafael sempre foi o câmera do canal E aí? Vamo participar meu? Bora, bora Foi um cumprimento Eu já vi cumprimento da mal aqui mas bora Vamo lá Ok, Gato Lunático por favor Coloque os líquidos, muito obrigado A gente não pode ver Não Fechem os olhos Vocês não podem saber o que eu vou colocar A Fox tá entusiasmado né Rafael Eu nunca provei o suco de meia cara Não sei se eu tô muito curioso Eu gostaria talvez do suco de cebola Cebola deve ser bom Não rapacei hein, pode ser pior Pode virar? Podem virar Tá Agora a gente tem que escolher um canudo E tem que beber Assim? As cegas assim? As cegas, Rafael E quem errar continua pra próxima rodada Ah é? Sim Exatamente Se você acertar você está livre Vai lá Tá, eu quero... Eu quero essa aqui Tá Tem cepelo? É Sim Pode trocar Tá Tá Eu escolho a do meio então Tá Ah não cara Não pode ser tão ruim assim Não pode ver a cor do líquido, tem que beber mesmo Só não quero a meia É água né? Tem gosto de água? É? É água? Ah não Já ganhei na primeira O Ronaldo sabe que se deu uma aula agora Não é água dele Ah cara Mal, o que vocês me sacanearam? Duque escolheu Tá Três, dois Eita É de pimenta, é bom, eu gosto Acertou Acertou Aê Tô livre Uau Qual pimenta Qual pimenta que vocês colocaram aqui, equipe? Pimenta vermelha É boa? É boa Não, eu sou fã de pimenta então Tô bem, toca aí Parabéns, Rafael Boa sorte Muito obrigado Eu vou chamar a segunda vítima aqui da equipe Gato Galáctico Rafa, do time comercial Palmas pro Rafa E aí Rafa, beleza? Tá entusiasmado? Mais ou menos Ok Vamo lá galera, equipe Faça o seu trabalho Por favor Vira aí Rafa Podem virar Tá E aí Rafa Calma Agora você pode ver Bom Eu vou Tô tentando olhar pra reação da galera Eu vou Fara Rafa Ninguém me dando festa nenhuma Tem que usar daqui ó Por favor Tá Eu escolho Esse aqui Rafa Beleza Lembrando que se não acertar o que é fica pra mais uma rodada Tá bom Eu vou primeiro porque eu ganhei a última já Tá bom Ai meu Deus Suco de cebola E aí Muito campeão Tem chance de ficar com agua viu Rafa Porque olha, suco de cebola não é muito saboroso não Pimenta e suco de cebola E o meu empolgou os oponentes Água e iogurte Vai dar agora o que? Caviar? Tá bom, meu Vamos lá, então Próxima pessoa Alex, por favor, vem pra cá O Alex O Alex é da inteligência Do business Vamos lá, então, por favor A gente vai se virar Round 3, vambora Podem virar Meu amigo Alex Por favor Escolha Eu aposto que eles colocaram a minha meia O que? Eu que tenho a minha meia dentro Que droga Dá tudo nático, eu pedi uma meia minha E vai colocar no suco Ô Alex, se era tua, não tem problema E se o Ronaldo pegar ela? Aí Vai, escolhe Alex Eu quero esse aqui Eu quero esse aqui Parem É de verdade O que é que é trocar? É a chance agora O que é que eu tô nervoso? Eu vou trocar Eu quero esse aqui O Ronaldo quer o do Alex? Não, não, eu continuo com a Domingo Eu continuo com a Domingo Quem é que vai primeiro? Eu acho que é você, cara Beleza Vai lá Tá rindo ali, ó O que houve com o ovo? O que houve com o ovo? Vamos ver Força, tá vindo? Ah, é água É meio Ah 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 Não Que Ah 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 A cara de quem? Eu não sei o que que é isso aqui Eu me amei Eu me amei O arrependimento de quem trocou o canudo Que erro Bom Bom, ok galera Minha vez Vemos o arrependimento de quem trocou Vamos ver se vai ter o arrependimento de quem ficou Eu não gostei dessa brincadeira Vamos lá então Em 3 2 O que é esse? Impostor? É água É água Ae Ae Ta caindo Não valeu apenas Vou chamar a próxima vítima White Lucas, por favor vem cá O nosso editor Boa White Vamos lá cara Entusiasmado? Eu tô, tô pilhadaço Vamos lá Tá nervoso White? Tô um pouquinho Eu não Não? Não, eu já bebi meia Já bebi meia Já bebi meia Tá tranquilo Opa, foi mal Podem virar Vamos lá O que eu faço? Eu já vou escolher aqui ó Eu quero esse Esse aí Que que é risada? De ré agora Cara, a cara de vocês tá muito tenso Ah, beleza Esse é puro blefe É puro blefe Eu escolhi o melhor Jogaram muito amongas ontem Jogaram amongas Jogaram amongas É isso Vai White, escolhe aí Ah, vou pular meu É isso aqui Nhahahahaha Alguém quer trocar? Tu tá com uma cara de que não gostou muito da ideia A galera tava rindo Eu escolhi tava rindo Não gostei Mas eu vou escolher esse aqui sim Eu vou desafiar a risada do pessoal Vambora White Por favor, bebe primeiro Vambora Vambora Vai lá White Cê vai gostar cara Café com sal? Café com sal que horror Tava bom? Cara, não Perto do que rolou Eu acho que tava, entendeu? Se a gente for usar isso como... Café com sal Não foi tão ruim cara Mas não tomaria de novo Eu vi o líquido a cor E eu pensei que era algo tipo Um melado mano Cara, eu vou dizer que ali naquele momento Eu não quis nem olhar pra baixo pra nada Sem pra dificilitar Vamos lá, experiência Vai, vai, experiência Vai, vai, boa sorte Minha vez Três Ah não Que que veio esse? Que que veio? Terra? Aaaaah Aaaaah Pro round 5 Valeu cara Obrigadão, tamo junto Ok, vamos chamar a próxima vítima Felipe, por favor, nosso produtor Boa Tá entusiasmado meu amigo Felipe Cara, foi eu que preparei isso, não tô não Então vamo lá, virou e foi O Felipe tá com medo de beber neia Tô entusiasmado, tô entusiasmado Hahahaha, podem virar Vamo lá Eu tô preocupado, esse gato é um fedelho Chato, mas ele deu uma ideia ótima Só não esperava tá aqui Eu escolho esse Porque ele tá do lado do boneco que não para de cair hoje Eu tenho, eu tinha uma tática preparada Pra escolher o líquido aqui Vai lá Felipe, eu quebrei essa tática? Era esse aqui? Não, mas o Alex Não vale nada, ele pode ter trocado aqui O que eu pensei, mas então eu vou Nesse Tô vendo a galera rindo ali Hahahaha Quem vai primeiro eu? Vai 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 Ai 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 Ninguém quer trocar? Ai 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 Ninguém quer trocar? Não, eu confio É água? É água É água Que sorte Ele tirou água logo, só tem Duas coisas ruins É duas coisas ruins sempre, obrigatoriamente Sim, sim Às vezes Ah que saco Vamo, vamo, vamo torcer pra não tracer É menos ruim Sabendo que é ruim é muito pior É cara, tu dá a frente pra galera E tu comecei Vamo lá, vamo ver Três, dois Três, dois Foge galera que eu sou impostor Foge Vou pegar todo mundo É eu vou matar alguém Cadê a galera, cadê? Ali, 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 ali Vamos lá, vamo lá Um caiu ali quase Ae, peguei, peguei Matei um, boa Errei Errei Matei dois Falta um, falta um aqui o Alex Já era Agora só falta o câmera, vem Rafa, vem Eu ganhei Eu sou O impostor Eu sou o melhor Valeu galera, já se inscreve aí embaixo no canal Hashtag Samyol Grande beijo, tchau, tchau